Música Neste vídeo de hoje estaremos fazendo um orçamento de uma televisão que entrou para fazer um orçamento onde essa televisão ela, a gente vai fazer um teste para identificar se o problema é na placa principal se é um problema de fonte se é um problema de inverter ou daqui a pouco tem algum problema no display da tela então com a placa principal desligada o chicote da fonte a gente vai estar deixando fora a placa principal para testar toda a televisão menos a placa principal para identificar se no restante da televisão está tudo perfeito o problema se resume aqui a placa principal está efetuando o conserto dela ou até mesmo a troca dessa placa se não houver a possibilidade de fazer o conserto nela para isso a gente vai estar usando esse dispositivo aí que o eu adquiri recentemente no mercado livre como é que eu posso dizer esse dispositivo desenvolvido aí pelo site esquema fácil onde a gente adquiriu esse equipamento eu achei um preço bem acessível de estar adquirindo ele ele com frete tudo aí pronto não quis tipo estar fazendo esse dispositivo em casa para fazer esse serviço que esse dispositivo faz aqui ele já vem a marcação de 5 e 3,3 no caso para stand-by os televisores são 3,3 ou então 5 volts o stand-by e tem televisores que tem só os 12 volts aqui de saída outros tem o 24 e alguns tem o 12 e o 24 então aqui tem os fios direitinho para estar testando a carga dos 12 volts vai ser jogada essa lâmpada de 12 volts na saída de 12 volts simular a carga ver se ela vai cair essa tensão se vai acontecer algum problema assim como também na saída de 24 volts também é a mesma situação tu vai ligar essa lâmpada de 24 na saída de 24 simular uma carga para ver se os 24 prevalecem na fonte sem desarmar desligar ou cair a tensão segurar com carga os 24 volts além do que aqui tem as saídas também de de power on para você estar ativando o power on do inverter e o dim que é o dimmer que vai fazer o controle de negativo de luminosidade na tela então na parte de de dim e de power on tem nível alto e nível baixo nesses dois itens que a gente vai estar testando ali e vai estar fazendo uma prévia nesse vídeo de como fazer o teste na televisão esse teste ele é válido para fazer em televisores de LCD de LED e de plasma onde você pode simular o serviço que a placa principal faz com esse dispositivo na fonte faz ela armar todas as alimentações que é necessário ter no equipamento com esse dispositivo de antemão já deixo um forte abraço ao pessoal da esquema fácil que me enviaram o produto rapidamente onde eu já fiz alguns forçamentos com ele para testar aprovou está funcionando direitinho e também uma coisa interessante que eu vi nesse dispositivo que ele vem também já mostrando simulando ali no manualzinho dele que acompanha com ele já como fazer o teste de ligar a fonte como fazer o teste de ligar o o poweron e o dimmer também tudo explicado ali como o usuário vai usar esse equipamento para não sair ligando coisas erradas e causar problema então nesse vídeo nós vamos estar fazendo um teste aqui na parte de ligação onde deixa eu posicionar aqui o o celular aqui para a gente fazer uma gravação direitinho sem tremer de maneiras que vocês vão conseguir haver junto comigo a situação deixa eu dar uma chegada perto aqui vamos dar um foco aqui bom aqui eu vou falando para vocês o que eu vou estar ligando onde vocês também vão fazer a mesma coisa não há motivo de de eu também mostrar mais do que eu vou mostrar para vocês entenderem de maneiras que o vídeo vai ficar explicado direitinho deixa eu baixar aqui eu quero mostrar também a parte das nomenclaturas dos fios bom a gente vai estar usando assim para começar o televisor funciona da seguinte maneira quando você conecta qualquer televisor na tomada ele tem uma parte que sai uma tensão da fonte de stand by alguns modelos podem mudar um pouco esse nome mas geralmente essa tensão ela é chamada de tensão stand by é aquela tensão que você sempre que liga o televisor na tomada ela surge inclusive quando você desliga o televisor da tomada desliga o televisor você desliga o televisor vai estar desligando a parte de áudio de iluminação de tela a parte de de esse dispositivo que mais consome energia mas na realidade você desligou a televisão você não desligou o televisor você acabou tipo de colocar ele em modo de espera onde ele continua gastando energia da tomada e tudo mais mas ele está ligado se se caso der um temporal alguma coisa ele está desligado com raio pode estar queimando o televisor danificando da mesma maneira como se estivesse ligado funcionando porque ele está ligado na tomada a fonte está ligada está em funcionamento então você ligou o televisor na tomada essa tensão de 3.3 ou 5 volts varia de tv para tv mas essas duas tensões que tem 3.3 e 5 isso é meio que praticamente padronizado lembrando disso então nós vamos fazer um teste como que nós vamos testar essa tensão de stand by está surgindo simples você vai procurar primeiramente para começar essa montagem aqui em terra uma da saída aqui vai estar escrito regulador 12 volts GND tipo que nem aqui ele não está escrito só GND essa aqui a única parte que tem GND aqui que dá para identificar essa parte tem uma parte marcada aqui que está escrito regulador 12 volts GND tem três pinos marcados aqui ou dois pinos marcados aqui que são GND logo do lado dele tem de novo regulador 12 volts aí não tem nada por que aqui é 12 volts positivo e aqui é o negativo do 12 volts assim como o negativo de todas as saídas inclusive aqui vai para placa mãe por aqui também esse GND então você vai localizar aí na sua placa no caso de um teste o primeiro fio a ser ligado seria esse fio grosso preto ele é o GND que está escrito está escrito nele aqui deixa eu ver se a câmera está pegando acho que eu vou ter que botar um pouquinho mais atrás da câmera para vocês conseguirem ver duas coisas a ligação lá e os terminal aqui beleza assim isso mesmo deixa eu dar um foco aqui beleza olha só esse fio preto aqui que está ligado lá na plaquinha ele é o GND pode ver está escrito aqui GND o fio preto esse é o primeiro fio que você vai ligar todo o resto dos testes você já tem um negativo para tudo ligando esse aqui reto tá tendo o negativo aqui o que nós vamos fazer vamos testar se ao ligar essa televisão na tomada tem atenção aqui stand by ela tem que surgir que nem eu falei o 3.3 volts ou 5 volts tem que ter uma dessas duas saídas ao ligar na tomada ligando esse fio azul no stand by nesse caso aqui o primeiro é o stand by primeiro pino stand by o terceiro pino é power on tá mas o power on é uma tensão aqui deixa eu desligar por enquanto nós vamos testar só os 5 volts o primeiro teste que a gente vai fazer veja essa fonte que tá saindo 5 volts então ligamos o GND no GND e o stand by de 5 volts no fio azul o que que vai acontecer deixa eu botar aqui pra vocês visualizar melhor né enxergar o que que vai acontecer deixa eu ver aqui a situação se vocês estão enxergando tá aqui tá beleza vocês vão conseguir deixa eu levantar um pouquinho aqui por causa que ele acende fraquinho 5 volts não tem uma lâmpada de 5 volts pra testar na lâmpada aqui é uma lâmpada de 2 filamentos de 12 volts onde uma fase é feito num circuito vai estar testando a carga de 12 volts e a outra fase é a fase de testar aqui a tensão de stand by de 5 volts ou 3,3 se você jogar 3,3 ou 5 volts numa lâmpada de 12 ela vai acender mas vai acender fraquinha porque é uma tensão baixa ela precisa de 12 volts pra acender forte 3,3 5 volts vai acender envermelhar ali fraquinho mas dá pra ver que essa tensão tá saindo tem carga e tá segurando a carga lá não tá né não tem problema então como é que a gente vai fazer pra testar essa parte do do deixa eu desligar aqui vamos desligar esse e esses dois esse aqui a gente vai estar ligando depois conforme a gente vai fazendo os testes pra não confundir vocês deixa eu separar aqui vamos fazer direitinho pra ficar bem entendido esse vídeo de como tá fazendo esse teste aí bem explicado a gente tá testando o stand-by a tensão de 3,3 ou 5 volts então ligamos aqui a lâmpada uma das fases o negativo na outra fase o stand-by que vai sair a tensão né pra tá fazendo esse teste foi mudar continuidade que eu tive que atender um cliente e complicou bom então ligando o negativo aqui o gmd e o stand-by a gente vai a gente vai tá testando ligando a energia se vai acender a lâmpada fraquinho pra ver se o stand-by tá presente nesse televisor agora eu vou tá ligando aqui o televisor na tomada pra gente fazer esse teste pronto liguei na tomada nota que a lâmpada acendeu fraquinho ali ó acendeu fraquinho porque a tensão é de 5 volts beleza agora então a gente sabe que o stand-by tem nessa placa ela tá entrando no carinho dos 5 volts tá normal vou desligar a energia pra gente tá fazendo ó terminou a carga vamos tá fazendo o teste agora da vamos ligar os 12 volts e depois a gente vai fazer essa placa agora armar ver se armando se ela arma a placa e se ela vai gerar os 12 volts o que a gente vai fazer a gente vai procurar então o terminal aqui de 12 volts ó 12 volts tá se eu ligar no terminal de 12 volts aqui na lâmpada de 12 volts vai acender bem forte se eu ligar esse outro terminal aqui de 24 volts vai acender a lâmpada de 24 volts fraca beleza beleza então essa é a diferença se eu ligar o 12 volts com 12 volts acende forte e se acender com fraco acende fraco vamos estar vamos estar fazendo vamos estar fazendo então esse teste primeiro com forte e depois com fraco para vocês verem a situação e depois a gente vai estar ligando o o power on o inverter on e o e o din para fazer a tela acender também vamos fazer parte por parte para vocês entenderem agora a gente vai pegar então a lâmpada de 12 volts vai procurar aqui uma saída de 12 volts aqui nos terminal o que é 12 volts positivo e vamos ligar beleza beleza ó liguei o 12 volts agora para ligar esse 12 volts precisa entrar o power on vamos achar o o power on aqui para a gente estar ligando deixa eu achar aqui inverter din lâmpada cadê o power on din inverter lâmpada din inverter não não queremos o power on aqui ó power on tem o nível H alto e o power on nível baixo vamos testar com nível baixo ver se essa televisão trabalha com nível baixo que seria uma alimentação de 0 volts aqui no terminal de power on o power on é o terceiro pino 1, 2, 3 então é aqui vamos ligar ver se em nível baixo vai ligar a lâmpada aqui dos 12 volts em nível baixo nível de 0 tem power on que tem uma tensão quando você aterra ele ele arma as outras tensões tem power on que ao contrário tem power on que está em 0 você vai jogar lá um 3.3 volts e ele vai arrancar o funcionamento da fonte então nós vamos testar primeiro com baixo sempre começa pelo baixo com baixo em nível de 0 vamos ligar na tomada ver se vai estar ligando liguei na tomada liguei na tomada surgiu 5 volts mas não armou os 12 não acendeu as lâmpadas aqui do 12 volts amarelo não acendeu então esse nível que eu botei aqui de power on baixo vou tirar tiro ele power on L long em inglês nível baixo fica aí para de me atrapalhar tá beleza aqui ó agora vamos estar usando o power on nível power on nível baixo já não esse aqui a gente já testou vamos testar o outro então vamos testar o power on nível alto esse outro vermelhinho aqui esse aqui é 3.3 volts se nós ligar agora ele vai armar os 12 volts vamos ver o que acontece então então é no pino power on é no pino 3 aqui ó liguei acendeu a lâmpada de 12 volts 12 volts é que eu falei ela acende forte então nós podemos fazer o seguinte nos 12 volts a gente desliga como eu falei os 12 volts a gente desliga para não acender forte atrapalhar o vídeo vamos usar agora a lâmpada de 24 volts no lugar de 12 ó 24 volts vamos ligar aqui no lugar dos 12 para acender mais fraco pronto vamos deixar ligadinho aqui ó 12 volts a lâmpada de 24 acende fraco só para vocês verem está os 5 volts ali normal direitinho o power on armou e saiu a tensão de 12 volts agora a gente ligou a de 24 no 12 para vocês verem só mais fraco no vídeo mas digamos que essa fonte tivesse 12 e 24 você ligaria o amarelo 12 volts no 12 e o verde no 24 acenderia as duas lâmpadas né forte as duas forte a de 12 é de 24 bem forte agora nós vamos fazer a ligação do inverter e o din para fazer a tela acender vamos fazer essa tela acender para ver se tem algum defeito na tela alguma mancha alguma coisa né então vamos localizar aqui a fiação a fiação aqui ó vamos usar vamos usar aqui o inverter e o din tá o din é o controle aqui dimmer negativo vamos ligar o din aqui dimmer ó dimmer 5 volts tá beleza e agora vamos ligar o inverter on o inverter on aqui no BL on ó acendeu a tela já on de novo aqui é complicado fazer um vídeo o pessoal reclama que eu não faço vídeo mas brincadeira eu não consigo fazer um vídeo sem chegar toda hora vai rolar um de novo bom aí agora é ligado aqui o o o din e o inverter on acendeu a tela ó vou estar ligando e desligando para vocês verem a aqui o o o o BL on o BL on é inverter on o BL on é o mesmo aqui ó aqui quando eu tiro ele apaga a tela pode ver aqui nos furinhos que o BL on é o que arma para acender a tela e ó liguei acendeu tirei apagou então por aqui o cara controla para ligar e desligar né a tela aí aí eu vou estar olhando digamos ali na frente eu já olhei essa televisão só estou fazendo um vídeo para mostrar para vocês aí no caso se você estava no orçamento você arma tudo né aí vai na frente olhar ver se a tela está acesa se não tem alguma mancha alguma coisa aí você vai constatar que a tela está boa que a fonte está boa a fonte está gerando stand-by está armando no no power on está saindo está saindo os 12 24 volts se tiver os 2 ou só o 12 no caso dessa fonte é o din e o inverter estão funcionando direitinho está armando o inverter para estar acendendo as lâmpadas na tela então aí aqui você pode estar ligando e desligando aqui o power on desliga tudo fica só os 5 volts que está ligado ali esse sempre fica é e quiser ligar liga ele de novo ele liga tela liga 12 volts liga todas as tensões normal então esse é um vídeo é mais assim meio como é que eu posso dizer meio que para dar mais uma uma informação como que você faz para estar usando esse 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 testador aqui de de fonte de tela de inverter alimentação de carga 12 24 volts é onde vai auxiliar bastante aí num diagnóstico de preciso de fazer um orçamento aí de televisores para os seus clientes no caso quem trabalha com eletrônica assim é muito interessante esse dispositivo aí é fornecido pelo está fazendo a parte de vendas no esquema fácil e é um equipamento bem útil para você está fazendo um 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 orçamento mais preciso é de no caso de de orçamento deixa eu tirar aqui mostrar para vocês a parte da da tela acesa para vocês verem ó a tela está acesa normal por causa que o black light está aceso conforme vocês podem visualizar ali ó que está acesa a tela vou estar desligando da energia vai estar desligando tudo inclusive a tela vai apagar ó apagou tudo apaga aqui também um testador faz todo a parada geral se eu ligar na energia de novo liga tudo normal de novo liga o 5 da esquerda 12 tela né tudo normal então com essa me despeço aí do de mais um vídeo de nosso canal e quem gostar pode estar compartilhando o vídeo e quem não é inscrito no canal pode estar se inscrevendo chegou mais um cliente aqui é complicado mesmo para estar fazendo um vídeo é bem complicado porque toda hora chega um cliente então vamos dar por encerrado antes que entre barulho e na gravação ok até o nosso próximo vídeo tchau